Em maio de 1968, estudantes franceses iniciaram uma série de greves e protestos pelas ruas, universidades e escolas de Paris. Era a primeira vez que jovens contestavam a autoridade de forma tão contundente. Depois de violentos confrontos com a polícia, o movimento conquistou o apoio dos trabalhadores e a França se viu em meio a uma greve geral que paralisou dois terços do país. A onda de protestos se espalhou pelo mundo e se transformou no maior movimento de contestação e um dos maiores fenômenos sociopolíticos e culturais do século XX. Nas origens de maio de 68, está uma corrente política, artística e filosófica criada na França no final dos anos 50. É o situacionismo. É uma experiência que pretende que cada um pode fazer da sua vida uma obra de arte, ou deve fazer da sua vida uma obra de arte. Mas uma arte que estivesse profundamente engajada no cotidiano, que não estivesse restrita a uma ideia de objeto, de mercadoria, de algo que pudesse ser, digamos assim, vendido ou comprado. Arte é uma atividade, um procedimento político de recriação da vida. Enquanto a América via a revolução comportamental do rock'n'roll no final dos anos 50, na Europa surgiu um movimento anárquico e disposto a criar situações, ao invés de apenas esperar que as coisas acontecessem. O situacionismo. Raul Van Nijan, Guy Debord e outros jovens intelectuais criaram a Internacional Situacionista, um coletivo que revisitava o pensamento surrealista e dadaísta, ao propor a desconstrução do conceito de arte e a aproximação desta com a vida. O situacionismo está conectado com a revolução de costumes dos anos 60 e conviveu com os protestos contra a guerra do Vietnã, o movimento negro, a liberação feminina e as revoltas estudantis que abalaram a Europa. Os situacionistas, como os jovens de 68, buscavam o quê? A liberdade máxima. Eles queriam justamente uma transformação radical da existência, do cotidiano. Era, antes de tudo, uma revolução comportamental. Eles não queriam nem reproduzir as condições do capitalismo, simplesmente avançar no consumismo ou coisas assim, nem se deixar apropriar pelo estalinismo, pelo marxismo, pelo autoritarismo de esquerda. Eles queriam liberdade. Essa ideia de que a arte deveria ocupar o dia a dia, o cotidiano, a vida das pessoas, ir além disso, ser eminentemente crítica, causar realmente impacto, transformação, não necessariamente belo, pudesse ser feio, assim como a vida não é apenas beleza. O pensador Guy Debord foi o grande nome do situacionismo. Seus textos influenciaram a geração 68 e a sua obra mais importante, A Sociedade do Espetáculo, é um retrato dos dias atuais, feito há 40 anos. Além de escrever, Debord também fez filmes experimentais e tão radicais quanto as suas ideias. Um sujeito que resolveu viver radicalmente, não era um sujeito de diplomas, não, como ele mesmo dizia, ele era um doutor em nada, ele era um bebedor de cervejas pelos países da Europa, era um sujeito que volta e meia era preso. Era um sujeito absolutamente radical, experimental, anarquista, boêmio, bêbado, totalmente diferente, um sujeito fora da norma, completamente fora do trito. As propostas situacionistas não ficaram restritas à década de 60. O lema punk do Faça Você Mesmo é uma prova disso. Malcolm McLaren, o empresário do Sex Pistols, foi integrante do King Mob, um coletivo situacionista inglês. Nas ações de terrorismo midiático de divulgação do grupo, McLaren empregava muitas táticas situacionistas. Aqui no Brasil, muitos artistas incorporaram o espírito do movimento. Você vai ter performances, você vai ter ações, você vai ter apropriação de objetos, você vai ter, por exemplo, uma figura que eu acho referencial no caso brasileiro, Helio Oiticica, com os parangolés, Ligia Clark, também com objetos, com essa ideia de que você vai ter uma participação do público, todos esses momentos são questões, eu acho que pontuais, referenciais para pensar a repercussão do situacionismo fora daquele contexto europeu. Aqui em Porto Alegre, o grupo mais situacionista possível é o pessoal da Terreira da Tribo, o pessoal do Oi Nós aqui através. O pessoal que a vida inteira tem feito arte nas mais variadas formas, o teatro principalmente, mas sem jamais querer transformar isso em mercadoria, vivendo a arte que praticam. Não é um teatro de palco plateia, é um teatro de vivência radical daquilo que eles acreditam. As palavras, as palavras morrem diante das imagens. Nos dias de hoje, o que eu penso é que esse espírito, de alguma maneira, perdura, não é? Nós temos muitos jovens artistas interessados numa, por exemplo, em coletivos, em intervenções no espaço urbano, mas eu penso que em termos de contexto, que é uma coisa muito cara ao situacionismo, não é? É muito diferente. Eu vejo o individualismo muito mais forte. Eu me pergunto se hoje ainda se tem aquela ideia anárquica, que estava na base do situacionismo.